Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Qual o melhor seguro de carros no Brasil? Essa é uma pergunta que muitas pessoas acabam se fazendo. Gastamos muitas vezes caro com seguro, infelizmente é tanta coisa e ainda o seguro de carro sai caro. Então eu quero estar repassando aqui para vocês tanto a questão de preço, segurança, benefícios e fica até o final que tenho aqui uma... Vou passar para vocês aí uma forma que você pode estar até mesmo tendo seguro e não gastando nada. Pelo contrário, ganhando dinheiro. Fica até o final do vídeo, tá? Eu estou fazendo isso e qualquer outra pessoa pode também fazer isso. Eu quando fui contratar esse seguro aí eu pesquisei bastante porque não adianta também a gente... Ah, eu vou pagar barato e daí na hora que você precisa o seguro não funciona tal, tem umas regrinhas. Claro que o contrato é sempre importante ler, você ver o que você está contratando até porque esse seguro ele é totalmente personalizado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui em dezembro de 2021 e nesse mês está rolando aí até por sinal um desconto de R$150,00. Não é sempre que rola isso. Esse desconto eu deixarei na descrição desse vídeo. E basicamente aí, por que eu acho que o seguro da Iuse é o melhor? Primeiramente, claro que é o preço. Para mim na cotação aí os preços acabaram ficando melhores. Eu fiz na época, deixa eu lembrar aqui, eu tinha um Peugeot e com o Peugeot eu tinha ali com um corretor e tal, nem vou falar aqui as outras corretoras e tal, mas quando cotei na Iuse ficou já bem mais barato. Já me fiquei feliz com isso porque seguro de carro é uma coisa que pesa bastante. Essa aqui é a realidade. Pesa e tem que ter, é difícil você ficar sem seguro nas grandes cidades aí, arriscado. Então o preço, aí também vários benefícios. Um deles que me chama bastante atenção é o programa ali Iuse Friends, que basicamente aí, eu vou tentar ser mais breve o objetivo, depois você dá uma analisada, estuda, mas o Iuse Friends funciona da seguinte forma. Existem grupos de motoristas, onde você pode estar criando o seu ou participando de algum que já tenha, que você vai acumulando pontos todos os meses. Com os pontos, depois do período de um ano, você acumula ali, por exemplo, eu já acumulei 857 pontos. Desses 857 pontos, eu transformei em dinheiro. Isso mesmo, eles transferiram dinheiro para a minha conta. 557 também teve uma outra circunstância. E já teve um outro ano ali que eu não consegui, deu ruim lá, que alguém usou o sinistro do carro e tal, acabei ficando sem pontuação. Então já teve vezes aí de receber, deve ter ficado na faixa de uns 30% de devolução para a minha conta. Então, essa é uma grande vantagem, que eu não vi nenhuma outra seguradora fazer isso. Pode ser que já tenha, mas não usou o seguro, acumula pontos, esses pontos você troca por dinheiro. A ideia é muito boa. Participa de um grupo, né? E claro que isso depende também de outros motoristas. Então, se você quiser criar um grupo que você conheça, os motoristas, ou... Aí vai de cada um, você tem que dar uma analisada ali. Tem benefícios de parcerias, você pode estar ganhando descontos em lojas que você faz aí. Compras, pet shop, casas Bahia, movida, tem 10% ali para alugar carro. Então tem vários outros benefícios ali. Agora também eles estão fazendo, bem recente ainda, eu não cotei dessa forma, até porque para mim, eu acho que talvez ali não vai compensar, mas já existe a possibilidade ali de você fazer também o seguro por quilômetro. É você pagar por quilometragem. Você vai pagar ali mensalmente em determinado valor, um valor ali mais baixo que o seguro normal. E de tanto que você roda, você vai estar passando depois ali, cada mês ali, eu rodei tantos quilômetros. Então você vai pagar por quilômetro. É uma ideia também muito boa. Você tem todo o contrato na palma da tua mão, que você pode editar ali da forma que você quiser. É muito fácil, você entra ali, você edita, você quer aumentar o valor ali da franquia, do sinistro e tal. Tem a forma que você quiser. Então é bem personalizado o seguro. Então além dessas vantagens aí, também a questão da segurança. Ah, mas quem que é a IUSE? A IUSE, ela é ali da caixa seguradora, ela tem vínculo com a caixa seguradora, que é da Caixa Econômica Federal. Ela é registrada na SUSEP. Então há muitas pessoas que falam que, cara, isso aí, esse seguro não funciona e tal. Muitos corretores não gostam, porque basicamente essa seguradora, ela não precisa de corretor. Não precisa. Você vai direto, né? Então muita gente, ah, critica, mas tem que ver o porquê que está criticando. Ah, usou, teve problema. Algo que eu sempre recomendo, leia bem certinho os contratos, o que você, o contrato, o que você está assinando e tal, né? Mas o contrato ali, eles vão cumprir, cumprir corretamente. É uma empresa confiável, sim. Não é, tipo, que você vai pegar e depois vão começar a fazer corpo mole pra pagar. Não. Tudo que tiver no contrato vai ser ali cumprido. E o ponto aí, muito interessante, que eu falo pra vocês aí, que quem ficou até o final aí, que possivelmente, futuramente, se você fizer isso, você vai estar me agradecendo. Eu estou fazendo já há algum tempo. O que que eu faço aí? Existe também, hoje em dia, tá muito isso, dessa forma, do indique e ganhe. Tá? Seguro, eu não quero, claro assim, que sempre a gente, alguns anos atrás, eu já tinha uma, essa despesa, como uma conta anual ali, infelizmente, tinha que ter e tal. atualmente, eu estou indicando novos contratos e ganhando dinheiro com isso. E qualquer pessoa pode estar fazendo isso. É como se você fosse quase aí um corretor, entre aspas, porque você apenas indica. Eu estou usando a seguradora, confio nela, tem vários benefícios, fica mais barato, por que não recomendar para outras pessoas? E você ganha dinheiro com isso. Então, se você fizer, você pode aí, quem sabe, baixar o valor aí do seu gasto, ou quem sabe, se você indicar mais pessoas, você pode até ganhar dinheiro com isso. Eu estou fazendo isso e ganhando um bom dinheiro com indicações. Tá? Então, você indica amigos, parentes, usa, vê se você gosta, aprenda ali como que funciona, aprenda e use os benefícios e tal. Indique, se você gostar, que a grande maioria vai já pelo preço, pelos benefícios, vantagens. No momento, como eu falei no começo do vídeo, o desconto de R$150,00. Cada contrato que fizer ali com o link desse desconto de R$150,00, eu ganho R$150,00. Normalmente, R$50,00. Mas, nesse mês aí, está rolando essa grande oportunidade. Então, você também pode estar aproveitando. Então, basicamente é isso. pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Também a sua opinião, se você conhece aí alguma outra seguradora que também está saindo muito bem, deixa aí abaixo. Quem sabe a gente pode estar analisando. Mas, no momento, eu acho difícil. Acredito que as outras seguradoras de banco deveriam já começar a olhar para a Yuse, que está ganhando um mercado gigante e concorrer, porque ela vai estar crescendo muito dessa forma que ela está fazendo. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.